Na década de 2040, o futebol mudou para sempre quando Inguessan entrou na justiça pelo direito de poder defender uma seleção diferente. Com o ganho de causa, a FIFA foi obrigada a criar uma nova lei, a Lei Dimon. E agora os jogadores poderiam trocar de seleção uma vez na sua carreira profissional. Com isso, Carlson, uma lenda do Brasil, acabou optando por jogar a sua última Copa do Mundo pelo país de origem do seu bisavô, a Itália. E com isso, buscar ser o primeiro e único jogador na história a ser campeão do mundo por duas nações diferentes. Será que ele vai conseguir? Bom, chegamos para a Copa. E aqui em 2042, o elenco da Itália ainda tem uns caras muito veteranos como o Scalvini, também o nosso meio campista Fábio Miretti. E por que não ele? Carlson José Galo, agora defendendo as cores da Azzurra. O técnico da Itália é ninguém menos do que a lenda Alessio Mancini. E o Mancini montou a seleção italiana com o Bruno no gol, aí o Dodi na lateral direita, Moretti, Longo e Greco. O meio campo tem Conte, Conte e Conte. O que eu vou contar para vocês? Zegallo na ponta direita, Coppola no ataque e o Sala na ponta esquerda. O Coppola que jogou com o Carlson no Manchester City, né? Chegou até a fazer uma boa final de Champions, quem lembra? E a seleção italiana chega com moral por causa disso aí. Ué, mas o que tem a ver, né? Vocês podem ver pelas camisetinhas amarelas que tem três titulares do Borussia Dortmund na seleção da Itália. E por falar em seleção, a Copa do Mundo está nesse formato com uns 540 grupos aqui, né? E a seleção da Itália acabou caindo no grupo K, com Holanda, China e Inglaterra. É meio que um grupo da morte. Enquanto o Brasil, por exemplo, caiu aqui num grupo bem mais tranquilo, né? E também temos a costa do Marfim do Inguessan aqui, um cara que mudou o futebol. O jogo de estreia é contra a seleção chinesa e a seleção italiana tem a obrigação de vencer porque os outros jogos do grupo são mais difíceis em bola rolando. Lembrando que o Carlson vai para a sua quarta Copa do Mundo. Em todas as outras, ele esteve na final. Em 2030, perdeu para a Holanda. Em 2034 e em 2038, saiu campeão. Tudo isso pelo Brasil e nas Copas, ele tem 23 gols marcados. Faltam dois para ele ultrapassar o Mbappé e se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. E agora está aqui pela primeira vez, ele pega na bola como jogador italiano. Doideira demais. Vamos lá, Calicinho. E lá vem a China, não subestima os caras não. Chegou o Ian. Dentro da área, botou para trás Moretti. Na real, os caras são ruim que dói, cara. Isso aqui é para golear, hein? Vem o Liu. Bateu para o gol Moretti. A China é melhor nesse momento. Quem sabe no contra-ataque. Olha o Sala. Ô, Calicinho, passa lá, meu garoto. A bola vem para ele. Meu senhor, que lançamento foi esse? O Calicinho matou. Tirou do camarada. Vamos, Calicinho, para fazer um gol maravilhoso. O primeiro gol dele. Isso apresenta. Vai para a torcida e fala. Miquiamo, Zé Galo. Mapou, Iquiamar, Micalicito. Ele dominou de coxa e tirou do chinês para fazer o primeiro gol dele nessa Copa. Olha o Conte. Será que dá para repetir um gol daquele? Corre lá, Zé Galo. Corre lá, cara. Esse time da China não é muito bom, não. Bola para o Zé Galo. Ele vai receber. Matou. Tira o Ian, lamentável. Bicho, esse time chinês é horrendaço. Tem que farmar gol aqui sem parar. Vamos, Sala. Já puxou, já botou para fazer o Conte. Toma. Agora vocês perguntam. Qual dos três Contes que é? Não vou saber dizer. Não vou, vou ser sincero. Estamos conhecendo a seleção italiana agora, mas ele recebeu do Sala. E botou lá para fazer o 2x0. Isso aqui vai acabar um 6, hein. Cara, a média de overall desse time da China deve ser, sei lá, 50, cara. Está um negócio meio patético. Eu quero até farmar gol com o Carlisson. Vai, Coppola. Guarda o teu Coppola. Toma. Comemora ali com o Calicinho, pô. Isso aí é coisa de cinema o que vocês estão fazendo. O Carlisson está jogando muito para trás. Corre, Carlisson. É só citar o passe Conte. Botão para o Carlisson. Mete na frente. Chega na embaixadinha. Puxou de um lado para o outro. Deu um balãozinho no camarada. É para fazer um golaço. O Carlisson. Não. Que tristeza. Olha os caras chegando com o Lio. Botou. Sai meu goleiro. E liga lá, Bruno. Liga lá que eu quero ver isso aqui acontecer. Carlisson, corre. Você tem que ir lá para frente, Carlissinho. Acabou o jogo. Uma vitória extremamente tranquila. No final, os comandados do Mancini já estavam se poupando para os próximos jogos do grupo. O estádio está lotadaço. Essa vitória é por 3x0. Coloca a Itália, por enquanto, no topo do grupo. E, cara, vocês acham que o Carlisson um dia volta para o Flamengo? Eu não sei, né? Ele está com fama de trair agora. Capaz de se ele voltar para o Brasil e jogar no Vasco. Mas, ó, uma coisa que eu sei é que você vai adorar o Eurofoot, meu canal sobre futebol europeu. Então, fica aqui o meu convite para vocês, por favor, colarem lá. É só procurar Eurofoot ali na barra de pesquisa do YouTube. Você vai cair no canal e aí você se inscreve para acompanhar o meu trampo lá sempre que sair um vídeo novo, beleza? É um canal onde a gente fala sobre curiosidades do futebol, conta algumas histórias. Eu tenho certeza absoluta que se você está curtindo a história do Carlisson, que é uma história fictícia, imagina as histórias reais que a gente conta lá. Você me ajuda tremendamente, beleza? Se colar lá no Eurofoot, se inscrever e acompanhar o meu trabalho por lá também, fechou? E o próximo jogo é contra a Inglaterra do Logan Joyce. Ele mesmo atacante do Arsenal, maluco chatíssimo. E a Inglaterra também tem o Bellingham entrando em campo como capitão da Inglaterra em 2042. E também está ali o Rico Lewis, né, que jogou com o Carlisson aí já na carreira. Ó, o Logan Joyce é chato, a gente sabe que se der espaço ele broca, né? Olha essa bola do Conte para o Carlisson na correria, ele não tem a mesma velocidade adiante. O zagueiro falhou, Carlisson! Não é possível. Parou no Wood, lamentável, mas foi quase. Que isso! Que golaço! Você aí na sua sala não se acreditava, mas o nome dele é Sala. Ele é um ponto esquerdo que pelo jeito tem muita qualidade. Chutou de forma até meio despretensiosa de fora da área, mas acertou um belo de um tirambaço colocado. Para passar pelo goleirão Wood e colocar a Itália na frente da Inglaterra. 1x0, que golão, amigo. Olha o Carlisson vem buscar essa bola no meio campo. A qualidade ele tem para fazer um passe sensacional. Por trás da defesa, o goleirão vai sair, o Coppola acabou bonito, era o Conte. Tira a zaga, não creio. Acabou o primeiro tempo, o goleiro está lendo. Vocês podem ver que o uniforme não foi nem sujo, né? O cara nem caiu no chão. Que isso! Parece que esse goleirão aí é meu amigo. Parou só o Carlisson mesmo, porque chute de fora da área, ele está aceitando todos. Agora foi o outro Conte, que eu não sei qual Conte que é, mas ele criotou. E vou te contar, guardou um petardo, um canudo. Esse goleirão ficou só olhando. Conte é o nome da emoção, esse é o Francesco. 2x0. Logan Joyce, isso aí pode dar carrinho, rapaziada. Está liberado, beleza? Logan Joyce achou o Bellingham. Que isso! Belly gol iluminado em 2042, metendo gol em Copa do Mundo, é mole? O Logan Joyce não estava jogando nada, mas é craquinho, né? Botou, e o Belly está lá. Guardou bonito, 2x1. Vamos, Sala. Esse aí está jogando uma barbaridade também, fazendo uma grande Copa do Mundo. Sala consegue colocar para o Coppola. Agora o Woody pega. Vamos mais uma de fora da área, então. Vai, Conte, capricha! Quase. Vem o Ball, não dá para brincar com a Inglaterra, não. Muito menos com o Logan Joyce. Ele recebeu, tem que parar esse homem na porrada se for necessário. Digo, no bote firme, estava entendendo? Chegou o Wright por ali, fez a jogada certa. Perdeu a bola, deu tudo errado agora para o Wright. Olha a Inglaterra chegando. Se tiver uma chance, eles vão brocar, vocês sabem, né? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Vem o Brooks, botou para trás. Carlson ajudando na marcação. Os caras vão chegando naquela jogadinha. Para o Logan Joyce, tiro longo. Tem que afastar daí de qualquer jeito possível. O Logan Joyce pegou, vai chutar para o gol, não. Aí o juiz quis aparecer, cara. Não é possível, velho. O Logan Joyce domina. Isso aí é pênalti. Está contigo, Bruno, para pegar esse penal. A Inglaterra empatou. É lamentável. Logan Joyce. Cara, esse cara é, assim, desgraçadíssimo, né? É, os caras conseguiram arrancar o empate aqui no final. O que esse grupo vai ficar embolado agora não está escrito. Mas a Itália permanece ali na liderança. Só tem que empatar com a Holanda na última rodada e está garantida. Para esse jogo, o Conte está suspenso. Qual dos Contes? Aquele, né? Vai entrar o Pafundi ali no meio campo, beleza? E o Carlson vai receber uma orientação para ficar mais no ataque mesmo. Está voltando demais. A Holanda que tem o Rato, né? Aquele zagueiro lateral que jogou com o Carlson aí também. Vamos, o Carlson. Já faz outra passagem por lá. Recebeu do Conte. O jogo mau começou. Broca daqui. Carlson! Não é possível. Com este golaço, Carlson chega aos 25 gols em Copa do Mundo. E se torna de forma disparada e absoluta. O maior artilheiro da história das Copas. Isolado é só ele. Que tapa de qualidade para ficar a história. É o segundo gol dele nessa Copa. Lembrando que ele foi artilheiro das duas últimas, né? Olha o Conte. Roubou essa bola. Pode mandar aquele lançamento longo para o Carlson mais uma vez. Olha o Conte. Que pelotaço que ele bota. O Carlson domina, mas perde para a vossa. E, rapaz, olha onde é que a Holanda conseguiu uma faltinha. Daqui é certamente caixa. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. O Antônio Longo foi para a rua. A passagem dele nesse jogo foi muito curta. Ih, rapaz, olha o Copaola. Estava ligadaço. Rouba essa bola dos jogadores da Holanda. Chega o Copaola. Bela jogada. Colocou no meio para o Conte. Quem vem de trás para bater o... Ufa, capanga. A Itália ficou esse tempo todo jogando só com um zagueiro. Olha só. O técnico Mancini não percebeu. Vamos, Calicinho. Pega essa bola no meio campo. Vai armando por ali. Vai puxando essa bola. Está bem marcado o Carlson. Espera a passagem de um companheiro. Vamos, Calicinho. Conseguiu botar por ali. É para o Conte. O Conte pega a arma. Bota no Carlson. Na velocidade ele ganha. Está na cara do gol. Vamos, Calicinho. Tocou para trás. Será que chega? É o Conte. Os jogadores italianos comemoram. Nossa, que bela comemoração. Mas a jogada do Carlson foi maravilhosa por trás. Ele fez tudo sozinho e botou para o Conte só empurrar. Carlson agora dois gols e um passe para gol na Copa do Mundo já, hein. Está produtivo. E o Mancini comemora. E agora o Mancini vai colocando um zagueiro. Vem Voss. Voss vai chegando. Foi travado. Voltou no Voss. Bateu para o gol. Bruno. Olha só a Holanda chegando. Bateu para o gol. Ih. É o último lance. Tudo bem que a Itália tem aí a vantagem do empate. Mas é bom não vacilar. A gente sabe bem como é que ficam aí os times da Holanda no último lance do jogo, né. Se eles pegarem a bola mais uma vez, é xablau que já era. Lá vem os caras, ó. A Holanda tem uma última chance. O roteiro já está escrito. Que a gente já conhece. Vem o Jansen no cruzamento. Tira a zaga. Até o goleiro do Zomi na área. Vem a bola justamente para o goleirão. Não tira o Conte 1, 2 ou 3. Não sei qual que é. O juiz deixa o jogo rodar. Vai jogar até o empate, né. Vem o Kramer. Chegou a linha de fundo para ele. O Doji. Que monstro. E acaba o jogo. A Itália com um a menos. Vence a seleção da Holanda. Manda os holandeses para casa mais cedo. E classifica para o mata-mata da Copa. Boa, Calicinho. Bom, a Itália passou em primeiro no grupo aí na frente da Inglaterra no saldo de gols. A costa do Marfim do Inguessan foi eliminada em último do grupo. Triste demais. Pelo menos ele realizou um sonho. O Brasil quase caiu, mas passou. E nos 16 avos de final, a Itália pegará aí a seleção do México. E isso aqui é um confronto de bandeiras muito semelhantes. Em que o Longo está suspenso, né. Vai entrar ali o Scalvini mais uma vez. E a seleção mexicana. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá. Para a gente sair um pouquinho da história aqui. E eu contar um pouquinho de bastidores. A gente está em 2042. E a seleção mexicana está toda de jogadores aí que o FIFA criou. Né, e cara, é meio lamentável, assim. É tão genérico tudo. Que, assim, eu vou deixar vocês imaginarem. Tá, em vez de mostrar. Porque está meio triste, cara. Para ser bem sincero. Mas vamos lá. Copola preparado. Calicinho mais ainda. E a bola está rolando. Olha o México chegando. Dá para subestimar os caras, Bruno. Olha o Aquino. Chega o México. Os caras estão jogando muito bem nesse começo de partido. Salas. Eles têm o Salas. A gente tem o Sala. A gente está no singular. Eles no plural, Bruno. Olha os malucos chegando. Foi travado o Moretti. Bota no Carlson. Carlson agora consegue fazer a saída de jogo. Está muito difícil. O México marca em cima. Toca essa bola, meu filho. Conseguiu achar o Calicinho. Na velocidade. Ele botou na frente. É para fazer, Carlson. Puxa para a canhota. Manda de canhotinha. É o terceiro gol dele na Copa do Mundo. Ele chega a 26 em Copas. E mais uma vez vai decidindo um jogo importante em competição importante. Dessa vez pela Itália numa Copa do Mundo mata-mata. Botou na frente. Os zagueiros mexicanos não toncaram. E a Itália não estava jogando nada. Mas abre o placar. Abre o placar porque tem um craque. E ele agora veste azul. Olha o Conte. Rouba essa bola. A Itália agora se assanhou. Veio Conte. Botou no outro Conte. Para o Coppola. Para o Carlson. Pode mandar mais uma. Que isso, goleirão. Vamos, Coppola. Bota por cima. Esse é o Sala. Ele é muito rápido. Bota na frente Sala. Puxa para dentro. Conseguiu tocar. Vamos. Coppola. Catou o goleiro. Olha o Carlson mais uma vez. Opa. Deu um rolinho no camarada. Vocês viram? Ele consegue acelerar na ponta. Chega por ali, meu querido Carlson. Parou. Puxou para a canhotinha. Lá na frente da área tem alguém. O Conte vai mandar daí. Conte. O Guti arriscata. O replay não me deixa mentir. O Serrano foi tomar sopa de garfo. E opa. Já foi, querido. Olha a bola para a área. Quem sobe de cabeça? O Coppola. É muito raro, mas saiu. Um gol de cabeça no escanteio. O cruzamento do camarada estava tentando ir em direção ao Calicinho. Mas o Coppolaço subiu. O goleirão também. Vou te falar. Esse é o melhor goleiro que o México tem no país inteiro. Não é possível, cara. Em todos os clubes do México, esse é o melhor goleiro. Então tá. 2x0, Itália. Olha o Conte. Passa o Calicinho para receber essa bola. Por trás da defesa. Carlson. Não foi fome. Outro Coppola. O Coppola não faça isso. E esse foi o último lance. Acabou com o show do Calicinho aí, cara. No final das contas, a Itália vence por 2x0. Esse time do México deu até um pouco de pena. Acho que os caras estão quase no nível lá da China. Embora eles tenham começado o jogo bem. E além da Itália, também passou o Brasil. Mas a gente pode destacar que ficou pelo caminho aqui a seleção de Portugal. Perdeu para Marrocos, Dilamina e Amal. A Argentina já caiu também. E além disso, caíram aí as seleções de Alemanha. E não, a Inglaterra passou. E nas oitavas, a Itália pegará justamente a Holanda. Um time que a Itália já pegou na fase de grupos e venceu por 2x1 com 1x0. Quem lembra? E esse jogo aí vai ser jogado... O jornalista ali. Tava com uma câmera bonita, hein? Modelo novo, cara. Modelo transparente. Vai ser jogado na Johan Cruyff Arena. Completamente lotada para ver esse clássico nas oitavas de final se embora. Mas deixa aí nos comentários. Vocês querem ver o Carlson contra o Brasil ou preferem evitar isso aí? Vem o De Vrij, pedala. Botou no meio. Vai fazer o gol. Bruno, esse goleiro, cara. Tá pegando tudo. O Manchester City do Carlson. Tá precisando de um goleiro descer para o lugar do Lehmann. Olha o De Vrij mais uma vez. Esse cara tá muito bem. De Vrij entrou por ali. O Doge. O Doge aos 39. Que monstro. Primeiro tempo acabou. O jogo tá complicado. O Carlson não pode se eliminar de jeito nenhum. Eu diria que é a última Copa dele com certeza, né? Ele tá com 35. Se tu for pensar, o Doge tá com 39. Tá jogando. Então não se sabe. Mas é possivelmente a última dele. Olha que bola. O maluco vai sair na cara do gol. E a Holanda tá na frente. A zaga da Itália deu um minutinho de bobeira ali. E o Jansen chegou na cara do Bruno e fuzilou. Rapaz, tá na hora de alguém aparecer, hein? Coppola, Carlson. Tão devendo nessa partida. Vem a bola na área. Esse canteio pra eles é sempre perigoso. Pra gente fazer o gol, Bruno, cara. Se a Itália ganhar a Copa vai ser lembrada dessa defesa aí, hein? Vamos, Sala. Tu é muito rápido, cara. A bola tá na frente e faz alguma coisa acontecer aí, Sala. Chega o malucão ali. Olha o Sala. Conseguiu achar o Coppola. Que bola, Coppola. É pra tu fazer, meu garoto. Chegou na cara do goleiro. Demorou, bateu. Tá lá dentro. O Coppola olhou pro lado e pensou, eu passo no calicinho, né? Tá 1x0 pra Holanda. É melhor fazer eu mesmo. Tava na cara do gol. Deu a impressão de que ele adiantou demais. Que goleiro ia fechar o ângulo. Mas ele conseguiu bater no cantinho. Empata o jogo pra Itália. Agora, que bola do Sala, hein? Fez o... Tá fazendo uma Copa sensacional também. Esse ponto esquerdo aí. Só não pode tomar o gol aqui. Agora é mata-mata. Não é mais fácil de grupos, não. Entrou na área. O maluco vai fazer. Bateu pro gol. Bruno! O que esse goleiro fez hoje não tá escrito. Vem a Holanda, é o último lance. Bola pra área. Tira o Conte, tira daí. Vamos pra prorrogação mesmo. Que jogo absolutamente tenso. Os cinco torcedores holandeses no estádio estão roendo as unhas. Vamos lá, hein? Mais 30 minutos. Vem o escanteiozinho curto daquele. A bola chega no Conte. Ela chegou no outro Conte agora. Armou. Tira. Baço! Pênalti. De Vrai. Eu não acredito, De Vrai. Tu meteu a mãozassa na bola. Tu é atacante, joga com a 1. Vai ser punido por esse crime. Chegou por ali. Ah, bateu em duas mãos, dois braços. O Coppola se prepara pra bater o pênalti. Aí o Mancini fala, ei, ei, ei. Não, 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 não. É o Zé Galoso que bate essa cobrança. Chega o Zé. Parte, bate. Gol! Do jeito que ele gosta. Calicito vai se tornando aí um grande jogador atualmente para a Itália. Chamou a responsa. Bateu do seu jeito favorito de cavada no meio. Pra virar o jogo para a Itália. Que isso, Cadês? Quatro gols nessa Copa. 27 em Copas do Mundo. Eu vou te falar que o Mancini vai reforçar esse meio campo aqui pra tentar garantir esse resultado. E o Dodi faz uma grande Copa, mas tá assim, né? Nas últimas. Vai entrar ali o Kaiode. Quem é Kaiode? Esse cara aí. E o Conte vai pra rua. Tu vai tomar o segundo amarelo. É isso mesmo? Ah, rapaziada. A Holanda toca pra trás. De Vrai. Esse sim é um zagueiro. Tem dois De Vrai. Meu Deus, quanto De Vrai tem na seleção da Holanda. É uma doideira. Nesse momento, a dupla de zaga, os dois caras chamam o De Vrai. Vamos, Carlson tenta dar o carrinho. Perdeu. Vai, sai o gol da Holanda. Maluco chegou por ali. Botou pra trás o Willems. Tem que bloquear imediatamente. De Jong se chutar é gol. Bateu pro gol. Putz. Olha o gol que o Bruno toma. Ele fez milagres. E aí vem uma bola em cima dele. É inacreditável, cara. A bola mais defensável do torneio inteirinho. Ele deixou passar. E no último lance, a Holanda empata. Vai pros pênaltis. O Bruno vai ter que se redimir aqui, hein. Chegou o Jansen. Partiu. Bruno. É isso. Agora chega o Pafundi. Pro fundo do gol. Vão, Pafundi. Toma. Agora vai o Jacobs. Chega o Jacobs ali. Nossa. Pra que tanta pancada assim, meu querido? Chega o Conte. Vou te contar onde é que ela vai entrar. No canto direito lá em cima. Toma. No canto direito do meio. Eu quis dizer, né. Martens. Partiu. Bateu. Bruno. Tempo de reação negativo, hein. Ficou parada a bola no meio do caminho. Muito durante a Copa do Mundo. Bateu. Tranquilaço. O momento é do Willems. O Willems chega. O Willems parte. Bruno. Com os pés ele pega. E se o Conte fizer, a Itália passa de fase. O futebol não seria cruel de eliminar o Caliçin dessa maneira. Vamos, Conte. Pra meter lá no ângulo, meu querido. A Itália está nas quartas de final da Copa do Mundo. Foi sofrido. Foi chorado. E o Bruno se redimiu, né. Teve uma falha bizonha no último lance. Mas nas disputas aí de pênaltis, né. O bicho pegou duas. Uma com a ponta dos pés. E agora o Conte fez o quarto gol aí. E classificou a Itália. Ó o Calicinho da Tchau ali pras massas que lotam o estádio. E agora ficaram pelo caminho a seleção da Espanha. E a seleção da Bélgica também, né. E agora a Itália pega nas quartas de final a seleção de Marrocos. E amar o jogador marroquino do City. Que aparentemente não foi convocado pra Copa do Mundo. Aí é triste. O cara usou a lei de mão pra trocar de nacionalidade. E nem foi convocado. Lamentável. No meio campo o Conte está suspenso. Vai entrar por ali o Pafundi. Que faz uma grande Copa também. E aí já diziam os filósofos, né. Com todo o respeito ao Saeed Hassan. Não dá pra Itália cair aqui. Né. Marrocos. Todo mundo lembra daquela grande Copa que eles fizeram em 2022. Mas não dá. Olha o Ibrahim botou por ali Bruno. Por que não meteu essa defesa lá contra a Holanda? Olha só. Marrocos chegando. Bateu. Bruno. Bruno não. Marrocos amassa aqui, cara. Mas vou te falar. Outras seleções já conseguiram jogar bem contra a Itália no começo dos jogos. Mas depois acabaram perdendo, né. Cara, que jogo que faz a seleção de Marrocos. Vem o Ibrahim. Pelo meio. Tem que fechar. Deixa o cara chutar não. Botou pra trás. Agora. Pum. Bruno. Maluco é o Léo Link italiano. Por que isso? Bom, acabou o primeiro tempo. Vou te falar um negócio. A gente só deu Marrocos, amigo. Tem alguma coisa errada com a seleção italiana. Bom, o Pafundi vai sair fora. Vai entrar o Conte que estava jogando o seu atacante. No meio campo. E lá na frente vai entrar o Moretti. Beleza? Que é ponto esquerdo aí. E aí ele vai trocar com o Calicinho. Que não está tancando esse jogo na ponta direita não. Olha o Sala. Com essa bola ele acha o Calicinho. Pode botar um bolão. Bolaço para o Moretti. Lá na ponta ele acabou de entrar. O Moretti chegou. Fuzilou. Não foi inteligente. Olha o Sala. Lá do outro lado tinha alguém. Nossa, passando muito livre. Sala faz o giro. Consegue achar o Greco. Vamos o Grecão da massa. Aqui no meio. Que bela bola. Essa bola vai chegar. Calicinho. Está lá. O homem dos momentos importantes. O homem dos gols decisivos. Quando o time mais precisa. Mesmo numa atuação um pouco mais abaixo. Ele espera o momento dele. Muda de posição durante a partida. Domina dentro da área. E finaliza com a sua categoria. Sua técnica brilhante de sempre. Para botar a Itália na frente de Marrocos. O maior jogador em breve da história das Copas. Rapaz, já são 5 gols na competição. 28 ao total em Copas, hein? Cara, Marrocos está jogando muito. Dá para dar sopa para a zarra, hein? Tira daí. Não, sem brincadeirinha. Sem brincadeirinha. Tem que dar baga para frente, meu filho. E vem Marrocos. Se der mole, os caras vão fazer o gol. Está no último lance. A gente sabe que os adversários costumam ficar mais poderosos. Mas a bola foi rebatida. Vem por aqui, Calicinho. Pode esperar o momento perfeito para fazer o passe. Calisson para. Calisson coloca. Olha o Conte. A zaga de Marrocos está completamente esgaçada. Chega por aqui o Moretti. Coloca para a passagem do Udode. Udode pode chegar. Pode colocar para o Conte na cara do gol. Mandou para fora. Acabou. A Itália sofre um absurdo. Mas bate Marrocos por 1x0. O gol foi dele. É sempre dele. Para carregar sua seleção para uma semifinal de Copa do Mundo. Mais uma vez, não é a primeira nem a segunda. O futebol, às vezes, é magia. E conta histórias que a gente nunca poderia imaginar. E eis que a Itália, depois de eliminar Marrocos, pegará na semifinal, justamente, a seleção brasileira. O Ítalo brasileiro, Calisson, enfrentará a sua ex-seleção. Ele não deixa de ser brasileiro, mas não defende mais a amarelinha. E ele levou o Brasil para três finais. Ganhou duas. Eu acredito que o povo ame ele. Mas vamos ver dentro do estádio se ele vai ser vaiado ou aplaudido. O jogo está rolando. Veremos como é que será. É uma possível lei do ex no futebol de seleções. Porque isso, o Brasil tem um cara chamado holandês. Está de sacanagem com a minha cara, pô. Olha o Carlisson. Pega na bola a torcida. Pelo jeito é um misto de vaias e aplausos, hein? Carlisson faz a jogada. Bota por aqui. Chegou na bola no Greco. O Greco no Coppola. O Coppola erra o passe. A seleção do Brasil está jogando muito bem. Vem o Baio. Baio chegou, abriu. Lima Santos no ataque bateu para o gol. Que isso, que golaço 1x0. O Lima que não é meio, é atacante. Dominou, canhotou. O Bruno não pôde pegar. E agora complicou. A seleção do Brasil com todo respeito não é Marrocos, não é México. Mancini vai ter que se desdobrar agora. Ah, não. Agora o Brasil tem também um cara chamado Italiano. Um que tem a pele de Italiano, outro de Holandês. Está de sacanagem. Vem o Brasil longo ou não? Não, não, não. Juiz, não, não, não. Juiz, não faça isso, cara. Não, 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 não. Essa bola bateu aonde? Bateu no joelho do longo, cara. Vem para a batida justamente o Italiano. Olha só. Mano, olha. Cara, é inacreditável. Olha a ironia desse momento. O Carlson sendo parcialmente vaiado. Por ter ido defender a seleção italiana. Aí é Brasil e Itália. Periquito está comemorando. E o camisa 10 do Brasil mete um gol na Itália e o apelido dele é Italiano. É um negócio inacreditável. Olha o Conte. Pode colocar um bolão para o Coppola. Está na cara do Gol Coppola. Matou, bateu. Pô, tem que lembrar que lá eles têm Jurandir, cara. Não é um goleiro, é uma entidade. Vem o Sala. Bateu de longe, Juranda. Descantei o curto. Conte. Tocou no Conte. Mais uma vez para o Sala. Bateu de novo o Jurandir. Olha o Italiano. Botou para o Lima. Santos vai sair na cara do gol. Esse camarada é o Baio. É, o Brasil está com cara de que vai ser tricampeão mundial, hein? Vou te falar um negócio. O que os caras estão destroçando essa zaga italiana é brincadeira. Olha a finalização desse camarada também, pô. Primeiro tempo acaba 3x0 para o Brasil. Eu quero saber o que o Mancini vai fazer no segundo para reverter isso aí, porque não está fácil. Acho que a primeira coisa é colocar o Zé Galoso junto com o Coppola para participar mais do jogo. Tem que cuidar para não ser expulso. E aqui na ponta, deixa esse cara mesmo, Conte. Olha o Italiano passou pelo zagueiro. Tem a condição de fazer mais um. O Brasil vem para uma goleada histórica. O longo, ainda bem que tem as pernas longas mesmo. Vamos, Conte. Espera a passagem do Galo. Vamos, Galoso. Passa. Passa. O Conte acha no meio. O Conte botou para o Coppola. Está na cara do gol. Coppola. Perdeu. Voltou o Zé Galo. Ele não vai comemorar. Não tem como. Comemorar contra o seu país natal. Contra a sua nação de origem. Onde você é ídolo amado. O Coppola teve que botar no cantinho para atirar do Jurandir. A bola foi na trás. Voltou no iluminado. E ele diminui o placar. A Itália vai ter que correr muito atrás. Mas 3x1 dá para sonhar. Olha só. Que respeito, cara. Que lance lindo, hein? Que momento mágico. Olha o Conte. Acha o calicinho. Botou na frente. Passou pelo Babacu. Chega o Carlson. Pode colocar essa bola. É para o Coppola. Está na cara do gol. Perdeu. Não tem condição do cara perder. Isso aí. O Brasil vai botando um cara chamado Pica-Pau em campo, cara. Pica-Pau. Olha o Coppola. Conseguiu achar o Carlson. Puxa o contra-ataque. Botou no Conte. Conte, bota na frente, meu querido. É para sair na cara do gol. Faz tu mesmo, Conte. Faz tu mesmo. Chegou. Fuzilou. Olha o Jurandir, cara. Pô, isso não é um goleiro, cara. Isso é uma divindade. É complicado ganhar contra um cara assim. É verdade. Vem o Conte. Coloca para o outro Conte. Bola dentro da área. Quem é que gira? Bateu para o gol. Juranda. Olha o Conte. Colocou. Carlson. Botou no meio da área. Coppola. Tem que fazer travado. A Itália vai ter dois lances. Se fizer dois gols, quem sabe? O Conte conseguiu. Colocou para o Sala. Foi bloqueado. Assim não, Sala. Tira por ali. Volta com o nosso time da Itália por aqui. Vem o Conte. Bota para trás aqui, meu querido. Chega o outro Conte. É, rapaziada. O Carlson vai ficar pelo caminho. A seleção brasileira faz uma partida espetacular. O Jurandir faz uma atuação épica. Uma das maiores atuações de goleiro na história das Copas, certamente. E o sonho do Carlson de ganhar a terceira Copa do Mundo vai para o ralo. Quem está a caminho de ganhar a terceira é o próprio Brasil. O Carlson sai desolado. Não, e olha que doideira, né? O Carlson trocou pela Itália e perdeu para o Brasil, que chegou na final para enfrentar a França. Seleção que era a seleção do Inguessan, né? Essa imagem certamente vai entrar para a história das Copas do Mundo. Só que isso aí aconteceu. A França simplesmente meteu 3x0 no Brasil, num repeteco da final de 98. E o sonho do tri do Brasil também ficou pelo caminho. Carlson foi o vice-artilheiro da Copa com 6 gols. O nome dele está vazio, mas acredite que é ele. Se essa foi a despedida de Carlson nas Copas do Mundo, ele jogou 4 edições, chegando em 3 finais, sendo campeão duas vezes e acabando como o maior artilheiro de todos os tempos nas Copas, com 29 gols marcados. Uma lenda absoluta da competição. E agora fica a dúvida. Ele vai conseguir jogar mais uma antes da carreira acabar, aos 39 anos, como fez o Doji? Veremos nos próximos episódios da carreira do Carlson. Se vocês gostaram desse aqui, por favor, deixa o like que ajuda a divulgar o vídeo e a sair do canal. E nos vemos no próximo, então, com o Carlson tendo que tomar decisões difíceis. Um grande abraço. Falou!